E aí galera, tudo bem com vocês? Bora fazer um daily push? Como sempre né galera, o Clash Royale é aquela montanha russa Subo pro Mestre 3, desço da Mestre 3, subo, desço, subo, desço Vamos jogar de log bait agora Porque os últimos vídeos que eu postei foram de X-Bow, então vamos de log bait, beleza? Vamos lá Vamos dar aqui um joia Começar com o barril Princesinha Deve ser deck de Arieta e Pecona né galera Ó, a gente tem um combo nas duas lanes agora galera Pression Double Lane Muito boa a jogada dele tá? Muito boa mesmo Muito embora essa P.E.K.K.A. já foi né? Mas ainda assim a jogada dele foi boa tá? Ele conseguiu defender as duas lanes com 7 de Elixir né? Foi a P.E.K.A. Ele vai pôr a Bandida Distrair com Espírito Agora ele vai pôr Mago Elétrico Não Não Ele não tem Elixir pra P.E.K.A. Por isso que eu pus o Príncipe tá? Ele gastou o barril Bate uma, bate uma Vai uma na promoção Show de bola galera Não podia ter sido melhor A partida tá muito boa pra nós viu? Eu não tenho o Príncipe agora pra parar o Arieta Portanto Preciso colocar os patifes rápido né? Eu vou com os patifes aqui Só pra mim não deixar ele fazer um combo tão grande tá? Assim ele vai gastar Elixir Puxar aqui E por lá mais próximo do Mago Elétrico Ele já conseguiu pôr outra P.E.K.A. Galera Caramba Vamos proteger aqui Se a Arieta vai bater Não tem como tá? Tem importância Batidinha não faz mal pra ninguém né? Fogueta a gente leva Pessoal Beleza É isso aí Mr. Pink O ideal aqui seria o Príncipe tá? Espero que não seja o 2.6 Por quê? Porque ele é counter do nosso deck Jogar um pouco pra trás Na esperança dele errar o tronco Nem pôs o tronco Vamos primeiramente levar os morcegos Com a Princesa Beleza Já foi suficiente Agora eu tenho O Príncipe né? Pra Pra tá distraindo Se ele não tiver o tronco E nem o barril de Bárbaros Agora ele vai tomar um dano Monstruoso Mais ou menos Vou deixar aquele Aquele Wizard ali bater Vamos proteger o Príncipe nosso com o Espírito Vamos pôr a Pekona Ele tá guardando o Elixir Pra fazer isso Eu sei Mas não deu tempo Olha lá Ele não tinha Elixir galera Beleza As duas torres dele Estão praticamente iguais né? Vamos pôr em volta dela Olha que Mega Servo Safado Foi lá levar a minha Princesa Palerma Você é um Palerma Sabia Mega Servo? Ele só tem o Zap galera Ele está em maus lençóis Nesse combate aqui Agora o deck dele Vai ficar um pouco melhor né? Imaginei mesmo Que ele fosse vir com o Corredor Vai pôr a Pekka Mas eu vou levar a Torre ainda assim Bem que ele sonhou né? Beleza Entregou a partida Será que dá tempo Das três coroas? Dá Beleza Mr. Pink Uma boa sorte Pra continuar o Push aí Mr. Pink Estamos coletando coroinhas né? Eu vou deixar no final da temporada galera Vou pegar tudo de uma vez ó Eu peguei alguns aqui pra mim ver como é que funcionar Peguei dois ó Aí depois eu vou pegar tudo de uma vez só Fica bem legal Vou abrir vários baús ó Quantidade De uma vez só Mandar aqui um joia McDonnie Começar lá com o barril Olha a torre de tubarão dele Esquim tubarão Mais um que começou com os servinhos Um foguete vai resolver Se tivesse posto a princesa do outro lado Ficou viva Beleza Ah não deu tempo galera Não deu tempo Eu tirei a mão do celular aqui pra Coçar aqui Não deu tempo Eu podia ter salvo Minha princesa né Nossa que zap certeiro dele hein Que zap certeiro dele Príncipe ia encostar Ele deu zap Nossa já o balão Já tem ele xiu pra isso Patifão batendo lá galera Sozinho Brinca com o Patif Foi o que mais deu dano Na partida até agora O Patif Ele tem gangue de Goblin né Vamos dar um predict Nessa gangue O que vocês acham Olha o predict Galera Olha o predict Ah Ele mudou o lugar Meu Deus Como ele foi esperto Como ele foi esperto Ele mudou o lugar É mole Será que ele resiste galera? Não Dragão infernal Colar Vocês sabem o que acontece Já era É isso aí Olha só A partida se definiu A partida se definiu naquele predict Que eu tentei dar E não acertei Se eu acerto aquele predict Eu tinha levado a torre da esquerda E não apenas isso Depois de levar a torre da esquerda O príncipe e os goblins Eles iriam pra torre do rei E a partida O destino da partida teria sido outro né Totalmente diferente Concordam ou sem cordão? Não é isso? Bom Qualquer forma Conseguimos aí Um bom vídeo Duas vitórias E uma derrota Contra a P.E.K.A. Contra a P.E.K.A. Corredor Contra a Lava Round Belezinha galera O vídeo de hoje era esse Se gostaram Vou pedir que deixem o like Compartilhem o vídeo Inscrevam-se no canal Ativem o sininho Pra receber todo o conteúdo Logo em primeira mão Assim que eu publico Já aparece pra vocês Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Estejam todos com Deus Tchau!